O homem tem motocicleta furtada em plena luz do dia, imagens do circuito de segurança registraram o crime. O rapaz já fez o boletim de ocorrência na delegacia. Ele está desesperado porque utilizava o veículo para quê? Para trabalhar, né gente? Quem conta essa história? Giovanni Azra. Douglas mora em Trindade e trabalha como segurança em uma empresa no setor marista em Goiânia. Para facilitar a mobilidade, há três anos comprou esta motocicleta de cor azul e modelo Titã. Mas na última terça-feira, a moto que tanto auxilia no dia a dia dele foi furtada. Ela estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial na Rua 30, quando um homem de boné, máscara e camiseta azul subiu no veículo e fugiu pela Rua 13. Chegou, tipo a chá de fenda bateu na ignição da moto e a moto destravou e ele saiu empurrando ela, dando o tranque e foi embora. Com as imagens das câmeras de segurança, Douglas registrou um boletim de ocorrência sobre o furto na delegacia. E também começou a divulgar nas redes sociais, em prol de conseguir alguma pista sobre a moto. Mas até agora, não conseguiu nenhuma informação. Bom pessoal, e o Douglas mora aqui no setor Cristina, em Trindade. Trabalha no setor marista, um trajeto de mais de 20 quilômetros, que agora ele está tendo que fazer há quase duas horas de ônibus, né, daqui até lá, pela falta da moto. Mas além disso, de atrapalhar nessa locomoção para o trabalho, ele usava a moto para fazer um extra, né Douglas? Como é que era? No final de semana eu trabalho de segunda a sábado no serviço, e quando eu saia do serviço por volta da 1h da tarde, eu pegava a moto, a mochilinha, a bag, colocava nas costas e ia fazer as entregas, como trabalhar no iFood, fazer entrega mesmo. E o cara roubou minha moto e eu estou sem ganhar um extra. Se você souber de alguma informação sobre a moto de Douglas, uma Titã de cor azul e placa HHH8835, favor denunciar a Polícia Civil, ou pelo contato dele no WhatsApp 629-8277-4543. Vamos reforçar então o telefone e a placa. A placa HHH8835. Viu o veículo nessas condições aí, com essa placa, denuncie, por gentileza, para a polícia. Qualquer informação, 982-77-4543. Vamos ajudar esse trabalhador, né, que dá um duro danado para conseguir com dinheiro ali suado. E vem aí um bandido, infelizmente, faz o que fez.